Ô Vitor, diante dessas marcas do varejo, vimos ali do mercado de luxo, Arezzo, BuyNV, né, do Grupo Soma, ter bons resultados, até surpreendentes, né, principalmente em tempos de crise, inflação alta. Como é que você analisa esse perfil, né, dessas empresas aí do mercado de luxo? É, eu acho que é muito importante que a gente separe, né, os segmentos dentro do varejo, né, porque quando a gente fala de varejo, a gente não tá falando só de Magazine Luiza, a gente não tá falando só de Via Varejo, a gente não tá falando só de Americano, a gente tá falando de um conjunto ali de empresas, né, Lojas Renner, a própria Arezzo também, que tem que estar formando muito bem, falando mais do varejo de luxo, né, Arezzo, Vivara também, que trabalha no mercado de joias, são segmentos que acabam sendo menos sensíveis, né, o setor como um todo, ele é mais sensível, né, do que a média no mercado, mas existem segmentos ali que eles acabam sendo mais resilientes, né, e também tem muito do que essas empresas vêm fazendo pra conseguir mostrar essa resiliência e continuar entregando bons resultados no curto, no médio e no longo prazo, né, então, Arezzo, por exemplo, é uma empresa que lida no setor de calçados, bolsas e acessórios, com 30% de market share, uma empresa que tem 20 marcas, que fez aquisição recente da reserva, da BAL, enfim, que fez, tá crescendo tanto organicamente quanto inorganicamente, né, uma empresa que vem fazendo diferente do restante do mercado, né, que vem também expandindo seus negócios, vem diversificando, entrando em vestuário masculino, entrando em vestuário feminino, enfim, então, é uma empresa que ela tá mostrando diferenciais que comprovam o seu valor, e por isso que ela tá trazendo bons resultados, e por isso que as ações estão acompanhando também esses resultados, né, porque a gente tá vendo aí uma distorção muito grande, né, uma desfuncionalidade do mercado muito grande em saber precificar os ativos da maneira mais adequada, né, então a gente tá vendo muitas empresas com lucro lá em cima e ação lá embaixo, só que tem algumas ali no meio, né, como, por exemplo, o caso da Arezzo, que as ações até que estão acompanhando ali quase que lado a lado os resultados da empresa, né, porque ela já tem um histórico muito eficiente, um histórico muito positivo ali de resultados que trazem essa confiança e segurança para os seus investidores, assim como a Vivara, né, a Vivara também, ela tá apresentando bastante crescimento, tá sendo beneficiada não somente ali pelo crescimento do seu core business, né, que é o ouro, né, mas ela tem também a marca Life, que é uma porta de entrada para novos clientes, para fidelizar os clientes dentro da empresa, então ela tá conseguindo superar esse momento, tá conseguindo entregar ali crescimento e oferecendo ali uma diversidade maior ali de produtos ali para os seus clientes, e isso traz sim muita resiliência aí para a empresa no presente. Então, na hora de analisar as empresas...